E de sonho e de pôr o destino de um sol Feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo E de laço e de nó, de gibeira ao gelor E essa vida cumprirá a sol Soca e pira, pira, porra nossa Signora Gia, parecida Illumina a mina escura e fundo O treina, minha vida Soca e pira, pira, porra nossa Signora Gia, parecida Illumina a mina escura e fundo O treina, minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventura Descassei, julguei Investi, desisti Sei a sorte, eu não sei Nunca e pira, pira, porra nossa Signora Gia, parecida Illumina a mina escura e fundo O treina, minha vida Soca e pira, pira, porra nossa Signora Gia, parecida Illumina a mina escura e fundo O treina, minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir Jerômaria e presa Em todos os desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meus irmãos e pira, 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 porra nossa Signora Gia, parecida Illumina a mina escura e fundo O treina, minha vida Soca e pira, pira, porra nossa Signora Gia, parecida Illumina a mina escura e fundo O treina, minha vida Signora Gia, te, te